Gente, eu trouxe umas perguntas aqui, umas coisas, vamos deixar o nosso bate-papo mais animado. Eu queria saber de vocês se é mito ou verdade. São situações que as pessoas falam sobre sexo e aí eu não sei se vão ter consenso de falar se é mito ou verdade. A primeira questão aí do nosso mito ou verdade. Amor de carnaval só dura quatro dias? Não, mito. É mito, a gente é prova a vida disso, estamos há três anos já, esse ano fez três anos, estamos aí, galgando. É mito. Outra situação que me passaram aqui é que sexo entre amigos atrapalha amizade. Mito ou verdade? Mito, não atrapalha não, gente. E saber separar as coisas, amizade e sexo é uma coisa. Amizade é outra. E a gente tá num ramo que geralmente a gente pega os amigos também, isso é mito. Claro, ninguém vai pegar inimigo, então o amigo sempre é bem-vindo. Uma pesquisa, quase 31% dos homens já fingiram um orgasmo. Já aconteceu com vocês? Verdade, isso não é mito, não, gente. Isso é verdade pura. Mito, é verdade. É verdade? Não, mito não. Mito é mentira, né? Mito não, verdade. É verdade. Mito é verdade, tamanho é documento? Mito. É. Eu digo por experiência própria, é mito. Aham. Já eu digo que é verdade, né? Ah, olha o que é culoso. Por quê? Eu tenho que defender, né? Meu instrumento, trabalho. É, mas às vezes não funciona. Olha! Já no meu caso não é isso, mas funciona. Ah, é! Defendeu, defendeu a classe. Agora, já que vocês falaram, eu vou aproveitar. Em cena, qual que é a preferência de cada um? Então, não tem preferência. Ambos somos versáteis, não temos mais atenção escondada. Mas depende do momento, depende do tesão, depende da química. Onde você vai se sentir mais confortável? Depende da pessoa que você esteja interagindo. Às vezes no show, por exemplo, eu encontro parceiros que eu sinto tesão em ser ativo, sinto tesão em ser passivo. E aí tudo foi. Comigo funciona assim, já com o Gustavo. Comigo é o seguinte, eu costumo dizer que eu sou versátil. Eu não gosto de me rotular como apenas uma posição, né? Geralmente as pessoas, por eu ter um instrumento muito avantajado, eu acho que eu sou apenas ativo. Mas não sou ativo, eu sou versátil. Deixo isso bem explícito. Tanto que nas minhas cenas, nos meus vídeos, eu costumo ser versátil. Porque eu não quero ser estereotipado apenas por uma posição. Não, eu gosto de ser versátil, até porque é melhor, dá pra brincar mais. E os caminhos também acabam se fechando, tá? Se você se retola a uma denominação só, uma posição sexual, você acaba restringindo aquele público, você não consegue trabalhar nos dois. E isso é ruim financeiramente falando, porque você acaba só atingindo um público. E não é o nosso caso. O nosso caso tá... Então trabalha a versatilidade, é mais gostoso. Muito legal. Eu tenho visto até mudança, né? Nos aplicativos, né? Era só ativo, hoje não. E todo mundo quer ser feliz. Versátil ativo, versátil passivo. Vamos lá finalizar, então, o nosso. Tem mais três perguntinhas aí do Mito Verdade. O sexo ajuda a reduzir o estresse? Verdade, verdade. Verdade, verdade. Concordo. Concordamos com isso. É, quando tô estressado, aliviado aí, tá tudo bem. Meu amor, ele ama. Tá tudo bem. Dá uma gozada, relaxa. E com coisas, com novidades, é melhor ainda, né? É, o que que seria novidade? Trazer novidades, sabe? Eu ia gozar bem gostoso a três, tal. Com certeza, sempre é bom a inovação, né? A inovação é ótima. A quatro. Ô, meu Deus do céu. A gente tinha um joguinho de cartinha, até trouxe ele aqui. Tinha uma pergunta que eu não vou achar. Com quantos paus se constrói uma canoa? Rapaz, depende do tamanho da canoa, né? Se a canoa for o tamanho de um Titanic, por exemplo, aí haja pau. Haja paus. É, concordo. Haja paus, no plural. Depende da canoa. Depende da canoa, eu concordo. É, é. E pra finalizar aí, então, você pode me ajudar a responder, Guto. Se é verdade ou mentira, se o tamanho do pé é proporcional ao tamanho... Não, mito. Gente, mito, mito, mito. Eu também acho mito, inclusive, já vi vários, como a gente trabalha no ramo, né? A gente vê várias pessoas com o pé pequeno, mas com o tamanho, né? Desproporcional ao pé e vice-versa. Então, isso é detalhe, eu não creio. Detalhe, e a maioria, tá fugindo da pergunta, tem, há negros, negrões e tal. Não, gente. Ah, é aquela coisa, né? De achar que o negrão é pausudo. É mito, é mito. É, eu já peguei várias experiências e constrangedoras. Inclusive, homens brancos que deixam o negro no chão, no chinelo. Põe o negro no busco. É, questão de tamanho. Legal. É isso aí, então, o nosso mito ou verdade. Vocês de casa, concordam com eles? O que acham? Deixa aí no comentário, deixa aí no comentário. Deem sua opinião. Se tem mito, algum assunto aí que vocês acham que eles erraram, mas acho que não. Acho que tudo, eu também concordo com vocês. É, isso é bem relativo. Mas essa história do tamanho do pé, tamanho da mão, mexe com o fetiche da pessoa. Mexe, mexe. Certeza, mexe. Eu fico bem, às vezes, na televisão, tem um repórter com uns dedão. Eita! Bom, gente, fala um pouquinho assim. Eu acompanho o trabalho de vocês também no X-Lead, no Red, tudo. Eu vi uma cena sua, Guta, assim, que eu achei o máximo durante a pandemia, fazendo sexo com máscara. Que exemplo. Nossa, com máscara. Gente, você tem que produzir um conteúdo ao tamanho da proporção do momento que você está vivendo. Então, foi uma ideia da minha cabeça. Não, nossa, a pandemia, está todo mundo em casa. Então, o que eu vou fazer para poder bombar o marketing do meu vídeo? Então, eu criei, eu vou fazer um de máscara, para poder incentivar a galera na pandemia também a praticar o sexo. E saber que não se pode beijar, não se pode fazer o oral. Mas o contato, penetração, existe. Não vai deixar de existir por conta de pandemia. Ninguém vai ficar sem gozar. Até porque, se vocês falaram que o sexo diminuiu o estresse, naquele momento, lá do auge da pandemia, o que mais gente queria fazer é foder para eliminar, né? Aí, eu disse, não, então, eu vou fazer algo que deu um up nos meus vídeos. Aí, eu criei o conteúdo, estourou aquele vídeo, tá bom? Boa, nossa, que bateu recorde de visualizações. E foi ideia boa. Foi ideia boa. Vou aproveitar, então, que você falou da máscara. Até para falar que aqui também, aqui na Hot House, a gente está com a preocupação toda. A casa está abrindo dentro das normas sanitárias. A gente tem álcool gel. Quem quer ficar com máscara, fica e deve ficar. Deve só tirar na hora de beber ou se alimentar, né? Então, pode vir com todo o cuidado, que a casa está aí com os meninos, com os funcionários, tudo aí também, cuidado, para que rapidinho também a gente fazer a nossa contribuição para que essa pandemia vá se embora o mais rápido possível. Contamos aí com a ajuda de todos vocês, tá, galera? Quando vier na casa no nosso show, com máscara, com a carteirinha de vacinação em dia, ele está, as doses, para a gente poder curtir o evento e o evento ficar maravilhoso aí, conforme os padrões de saúde, né? E como ele falou, rapidamente a gente sai dessa, né? Voltar tudo ao normal. A gente viu que teve essa alta aí agora e a maioria das pessoas que foram parar no hospital são pessoas que não tinham tomado a dose da vacina. Exatamente. E aí fica complicado. Se a gente faz a nossa parte e o outro não faz, né? Como é que a gente quer voltar para o normal, se a gente não procura? Então, o recado está dado já, galera. Todo mundo de máscara, carteirinha de vacinação, dia 12, todo mundo, hein? Então é isso. Gente, eu quero, para finalizar o nosso bate-papo, eu quero fazer uma brincadeira com eles, do tete a tete. Que é aquela brincadeira que eu acho que todo mundo faz, é um jogo do casal, são perguntas do dia a dia, que eles têm que falar quem é, quem faz ou quem não é. Só que eu quero apimentar, porque aqui no Papo Mix não dá para fazer um programa com roupa. Já está incomodando tanto aqui. Já imagina, né? Olha. No programa, quando a gente vê nos outros programas fazer, toda vez que os dois acertam, ganham um prêmio. Mas aqui não tem prêmio. É que toda vez que vocês errarem, tem que tirar uma peça de roupa. Pode ser? É uma prenda. Estou pronto. Simbora. Mas, bom, gente, esse tipo de conteúdo que tira roupa é proibido aqui no YouTube. Então, eu convido vocês para acessar o nosso canal no X-Video, também acessar o nosso site, tvpapomix.com.br, que está todo o conteúdo lá. Mas antes da gente encerrar aqui, eu quero só agradecer vocês mais uma vez. Lembrando, então, é nesse sábado, dia 12, aqui na Hot House, festa por não estar, com a presença do Guto Abravanel e do Gustavo Miller, fazendo aquele show de sexo ao vivo assim, interativo, do jeito que a gente gosta. É isso aí. E nós também temos que passar aqui a agradecer a você, ao público que está aí, pelos espectadores assistirem a nossa entrevista. Agradecemos. Foi um prazer imenso podendo participar desse nosso bate-papo descontraído. Foi muito bom e espero também contar com todos vocês aqui, dia 12, galera. Só reforçando, dia 12 estaremos aqui, na casa, para bombar. Agradecer a vocês pela oportunidade. E deixar bem claro, galera, que o negócio vai ficar hot, dia 12. E que sejam primeiros de muitos puxos. Oba, eu vou lá. Eu já acompanhava o trabalho de vocês. Faz tempo que eu queria vocês aqui comigo. Vocês querem passar a rede social, alguma coisa? Sim, claro, claro. Gente, vou passar meu Instagram, tá? É arroba Guto Abravanel, oficial número 1. E o Twitter é o arroba Guto Abravanel. Tem um XS Vídeos também, só jogar lá, procurar lá, Guto Abravanel, que vai cair lá e tem o meu canal no Red também. E o OnlyFans, que é extremamente importante o canal nosso, que é o OnlyFans.com.br Guto Abravanel. E também tem outra rede social nossa, que é em conjunto, que é o nosso site brasileiro, chamado gotoegustavo.com. É um site de domínio próprio nosso, que lá tem todos os conteúdos exclusivos com nossos vídeos, a 3, a 4, a 5 e a orgia rola solta. Então não perde, galera. É muito conteúdo. Falaram aí de conteúdo, eu estava vendo material com vocês, vocês têm a preocupação até de produzir um material bacana, são fotos profissionais, todo o conteúdo, a gente não vê isso. E é gostoso vocês fazerem isso, porque serve de espelho para quem está chegando aí. É ator pornô, quer respeito, tem que fazer um trabalho legal, né? Com certeza. E eu vou deixar aqui minhas redes sociais, é só me procurar lá no Instagram, Gustavo Miller, tá? E lá vai ter meu link trick, lá vai ter todas as minhas redes sociais, podem estar clicando, olhemfans, xvideos, gutoegustavo.com, que é o nosso site próprio. E aí vocês vão se deliciar com a gente. Não perde, galera, tem mais de 100 vídeos lá, esperando por vocês. Então, beijo, muita gozada para vocês. É isso aí. Fala, galerinha. Eu, Guto Abravanel, estou passando aqui para convidar todos vocês, junto com... Gustavo Miller. Para dia 12, agora sábado, na Hot House. Você pode estar aqui conosco, aparecendo e interagindo conosco num grande evento que irá ser agora sábado, dia 12. Então, não perde. Contamos com todos vocês. E lembrando, como ele disse, é dia 12 aqui na Hot House. O nome já disse tudo, Hot, então vamos escutar esse lugar. Vem com a gente. Então, não perde, galera, sábado agora, dia 12, o show interativo, onde você vai poder interagir conosco, eu, Gustavo, e Muto. Muto e Gustavo juntos, em outro dia para você curtir aqui na Hot House. É dia 12, com um show super interativo para vocês. Muto e Gustavo. Muto e Gustavo. Muto e Gustavo.